Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal galera Hoje a gente vai mostrar aqui galera sobre o pivô, certo? Veja o quanto esse pivô galera ficou danificado, certo? O perigo aqui galera, para os passageiros desse carro Veja que o pivô praticamente está sem a sua função Ele pega da bandeja para a manga de eixo Para o cavaleta ali do eixo e do amortecedor E veja que ele está praticamente galera Praticamente não, esse só faltou do sair Vamos ver aqui o pivô, pivô de suspensão, certo? E veja o quanto esse pivô galera foi danificado, certo? Isso aqui perdeu propriamente, perdeu toda a sua funcionalidade E com isso pode até ocasionar o veículo a linha virar, certo? Então a importância de você fazer revisões periódicas no seu carro, no seu veículo Para que não venha acontecer isso aqui galera, tá? Deixa o seu like, mais uma dica do nosso canal Se inscreva e compartilha E aí E aí